Bom, o clima entre o técnico Renato Gaúcho e o JJ, Jorge Jesus, continua tenso. O JJ falou e o Renato agora rebateu. Vamos ver isso aí? Na entrevista coletiva ontem ele falou sobre esse assunto. Coloca aí. O que eu queria te fazer, quando você era técnico do Flamengo, o Renato Gaúcho, que na época era treinador do Grêmio, você chegará mais a partir dele até algumas alfinetadas em relação a você. Hoje ele é o técnico do Flamengo. Ele ainda não ganhou nenhum título, ainda não fez a história que você fez, mas o início dele... Ele nunca fará. Eu acho que ele fez história, ele ganhou títulos com o grupo do Flamengo, tá de parabéns. Eu sei da minha capacidade, tenho certeza que vou fazer história também no Flamengo, até porque eu fui contratado para trabalhar juntamente com esse grupo para a gente conquistar. Então, o meu objetivo é conquistar. Acho que a resposta que eu tenho que dar é trabalhando com o meu grupo, buscando títulos, que esse é o nosso objetivo. O problema é que não puseram a entrevista toda do Jorge Jesus, sem ser advogado, nada, já sei que o meu parceiro aqui vai dizer, não colocado, ele elogiou, ele elogiou o que o Flamengo vem fazendo e depois disse, não vai conseguir em 14 meses fazer o que foi feito. Nem o Jorge Jesus, se chegar hoje no Brasil e pegar esse time do Flamengo, em 14 meses ele não fará o que fez, porque foi um aborto, o que fez ali foi um negócio tão fantástico que ele não vai conseguir fazer de novo. Não se repetirá. Todos os astros direcionaram para o Flamengo, a união com a torcida, casa cheia, tudo isso. Até porque hoje, com o Vitinho e o Michael no segundo tempo, nunca fazem o conseguimento. É outra coisa. Fala, Ronaldo, dá a sua opinião também aí, Ronaldo. JJ e Renato Gaúcho aí. Olha bem, eu volto a repetir aquilo que eu já falei aqui. O time do Flamengo que joga hoje é o mesmo de dois anos atrás, com a exceção, talvez, do Isla, que na época não estava, jogava o Rafinha. O Bruno, o Gustavo Henrique. É, pode ser. Era o Pablo Marê. Era o Pablo Marê. O Jorge Jesus, quando pegou esse time do Flamengo, ele ficou 21 dias treinando o time do Flamengo. O Gerson também. Ele pegou um baita de um time na mão. Pegou. Pegou um baita de um time na mão. O Gerson estava? O Gerson estava. Chegou, pô. O Pablo Marê foi contratado. Sabe o que que é? Ele é amigo. Eu não sei se ele é amigo do Jorge Jesus. Rapaz, o que que ganhou o Jorge Jesus antes do Flamengo? Me diga aí, Renê. O que que ele ganhou como treinador? Me diga um troço que ele ganhou. Ele ganhou o quê? Ah, ele foi campeão aqui em Portugal. O Renato foi campeão no Grêmio várias vezes. Mas ele tem títulos, sim. Quais são os títulos que ele tem? A prateleira dele não estava vazia, não. Mas quais são os títulos que ele tem? A produção pode ajudar. O Renato ganhou o campeonato gaúcho. Ganhou o campeonato não sei o quê. Foi o Jorge Jesus. O Renato perdeu o Mundial. O Jorge Jesus também. Ganhou a Libertadores. O Renato ganhou também pelo Grêmio. E eu não sou advogado, eu sou... O Renato trabalhou comigo no Flamengo. É um baita de um cara e um treinador vitorioso. A gente não pode negar isso. Alguém falou que não é. Agora, São Délson, o Jorge Jesus. Alguém está negando isso. Ele saiu do Flamengo porque ele quis. Vou para o Benfica, vou lá. Foi escorraçado pela torcida do Benfica. É mentira? Ele está lá no Benfica. Eu estou dizendo que quando ele foi, a torcida do Benfica queria dar porrada nele. Porque o Benfica não arrumava nada. Não arrumava nada com ele. E ele disse, não, porque não sei o quê, que eu vou daqui, que eu vou fazer, vou acontecer. Só pancada. Agora, mas vai sair logo. Vai sair logo. Então, eu acho que... Foi para a Champions League. Clasticou para a Champions League. Porra, mas o Cláudio ficou jogando contra quem? Quem? O ano passado ele jogou e não classificou. O Cháxia Donetsk e o PSV da Holanda? Quem? Porra. Cháxia... É? Está sempre na Champions League bem, rapaz. Então, eu acho que não pode. O Renato tem... Primeiro, olha bem. Quantos anos tem o Renato, quantos anos tem o Brazzi? Qual o melhor treinador brasileiro hoje? Melhor treinador brasileiro? Renato. Renato pegou o Flamengo, tem 10 jogos. O Renato não parou. Não, mas pelo que ele vem falando, é o Renato. Melhor treinador brasileiro é o Renato. Tá, tá bom. Pode ser o Renato. Pode ser o Kuka, que é líder do Campeonato Brasileiro. Para ele levar onde ele levou o time do Grêmio, está aí. O Renato saiu e o time está lá com o seu amigo, o Felipe Alves. Seu amigo. Quantos ele recuperou, porra? Quantos jogadores o Renato recuperou, porra? É o melhor treinador brasileiro hoje, porra. Quase 10 anos, a diferença é a idade do JJ para o Renato. O fato de você falar bem de alguém, você não está falando mal do outro. Hoje, Jesus, jogou no Flamengo. Aí, o Flamengo é o seguinte. O resto, eu vou lá no Penafiel, no Ceão, Belenenses. Aí, agora, nós com soma. Aí, eu fui campeão do português. O Renato foi campeão brasileiro. A Europa não é nada. A Europa não é nada. Sempre nada. Não estou dizendo. Não estou dizendo eu. A gente falar bem dos outros, a gente tem que falar. Já foi contratado pelo futebol inglês? O problema é que para falar bem de alguém, para falar bem de alguém, você tem que falar mal dos outros, não é, meu senhor? Ele estava na Inglaterra, ele estava na Espanha, ele estava em Portugal. O Renato é o melhor treinador brasileiro, eu não tenho dúvida. Ele demorou, porque ele teve que pensar. Eu não tenho que pensar. Bom, agora eu quero falar aqui.